Música Pra você que está acompanhando aqui no canal NET Cidade e também em outras plataformas no Youtube, no celular, é o nosso programa na palma da sua mão. Eu hoje estou aqui com a Thelma da Raiz Latina, a Raiz Latina que vem surpreendendo. Saímos da Sala São Paulo e a gente não para né Thelma? Puxa vida, já estamos em março hein? Que delícia e com tantos eventos incríveis, bacana, não podia deixar de vir nesse que é uma... Eu acho que todo mundo deveria de participar, é um evento onde tem alguém que você já conhece, que já passou por isso e precisa desse apoio, é o Gesto. Esse grupo que faz toda a diferença, que faz nós pensarmos o que vai acontecer no futuro, porque a gente não sabe, alguém, alguma possibilidade, então a gente precisa ajudar, é hoje. A prevenção é a melhor solução, então vamos ajudar, contribuir e criar uma amizade com pessoas que precisam de carinho, de respeito, que são as pessoas que têm esse problema e é o mal comum. A maioria das pessoas, eu perdi minha mãe há 10 anos atrás com câncer e é onde a gente sabe que não é muito fácil de falar, mas é importante ser lembrado. Não sabemos o dia de amanhã, portanto colabore, passa no site aqui ó, pra você colaborar já no vídeo. Vamos às imagens desse lugar. Que imagens lindas, hein, Thelma? É, faz parte isso e toda essa oportunidade que é criada é pelo grupo e representada belíssimamente pela Janaína Dias, que é a conselheira, que é a pessoa que envolve a gente, que traz esse gesto lindo pra ajudar o grupo Gesto. Pra você que está acompanhando o canal NET Cidade, nós saímos da Sala São Paulo, estou aqui ao lado da Thelma Santos, nós estamos hoje aqui num evento maravilhoso. A Thelma já vai falar pra vocês o que está acontecendo, está apenas começando o nosso programa. E no próximo bloco, a Thelma vai contar também o que está rolando aqui entre as mulheres empreendedoras. Já volto já. E no próximo bloco, a Thelma. E no próximo bloco, a Thelma.